é legal que vocês vão aprendendo essas macetes né o que dá para fazer também é isso aqui ó vamos ver se vai dar certo eu quero pegar aqui vai ser mais difícil tentar fazer o seguinte tá aqui eu usei duplicar esse layer eu vou usar o Swiss knife vamos ver se isso vai funcionar tá tô com as curvas aqui Swiss knife ele tem um recurso aqui que é é esse eu acho ver é esse vou criar tubinhos das curvas oito lados pode ser pode ser oito não tem problema não é vamos segmentos três vamos ver se vai ficar bom eu não sei chovei isso muito grande oito três é muito grande ainda o quinto jeito o ponto 001 é muito pequeno não é fácil cara 002 eu acho que é esse cara eu acho que é esse vamos tentar agora eu fiz com tubinho tá dessa vez diferente ok e aí dá para jogar fora esse maluco aqui e dá para aplicar o mesmo material de neon e essa vez ele virou o Swiss knife é impressionante lá ficou nossos tubinhos aqui tudo bonitinho tá da mesma forma ok e na verdade o que que eu quero aqui é o seguinte por que que eu fiz esses tubinhos eu quero fazer isso aqui olha que legal tá legal copiei cortei cortei aqui também copiei cortei sei lá aqui ó copiei cortei tá arrancar fora essas extensões aqui acho que já estão entendendo mais ou menos o que eu quero fazer isso aqui é esse aqui é esse aqui eu cortei colei cortei colei cortei colei cortei colei aonde mais acho que aqui ó cortei colei 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 e aqui cortei colei boa e aqui pode ser aqui ó eu cortei e colei é mais ou menos aqui eu cortei colei são esses detalhezinhos que fazem o trabalho fica legal e eu acho que você já sabe o que eu estou fazendo opa acho que tem que ser mais ou menos aqui cortei colei tá cortei colei você vê esse esse tipo de trabalho assim é aquilo que eu falei vocês têm que ver o prazo que vocês têm o tipo de demanda se esse é se permite esse capricho esse tempo que está sendo dispensado para fazer o projeto tá então você tem prazo legal vai caprichando e fazendo aqui eu usei aquela técnica de modelagem mas a mais rápida mas eu tô caprichando mais no no projeto direto aqui né mas eu poderia usar a técnica da modelagem orgânica flow de malha tudo certinho bonitinho e ficou bom vocês viram que tá uma qualidade aceitável e ficando bacana o projeto e aí ó e aí certo aí ó que bacana perfeito aqui que eu vou botar um aqui ó ó e o último aqui e aí esses caras aqui ó neon o meu metal e o metal Zinho aqui Esse é bonitinho Perfeito Ligar o Neon lá de trás Vamos ver se ficou bom Cadê? Neon Metal Não precisa de ser render curvas Vamos Double sided aqui Deixa eu ver Eu acho que eu errei na espessura Deixa eu desligar o Neon de cima Só para ver se está aparecendo Os metais Tá, estão aparecendo Eles estão fininhos Então deve estar caindo para dentro do Do Neon principal Não tem problema Agora aqui O que é legal Aqui dá para usar o Push Geral Ó Crescer ele Vamos ver o Neonzão aqui Aí já apareceu Já apareceram nossos Um pouco mais De Push Vamos ver Vamos ver Pô Aí ó Olha aí que legal Ó Tá Bacana né Muito bom Nossos ganchinhos aí Certo Ainda que dá para Usando aqui o render monkey Isso aqui é um pluginzinho Que você baixa gratuito Cara Deixa eu travar minha câmera Aqui lock Não quero Eu gostei desse ângulo Então não quero mais Perdê-lo Lolo O É Deixa eu subir um pouco isso aqui Quero que Ah Assim tá bom E vou brincar aqui com foco agora Sabe Vamos brincar com foco Que é esse Esse plugin aqui Ele permite Ele permite isso Tá Olha que legal Então Vamos regular aqui no camera settings Auto focus Tá É Aí eu acho que é porque eu travei a câmera Pera aí Não Fio Tá maluco Isso Ah Foi isso Eu tinha travado a câmera Então eu perdi o controle ali do Agora aqui é o seguinte Vamos pôr um Um f-stop Sei lá De um Tá E aqui é legal o seguinte Ó O render monkey Ele até que é rapidinho Né Ó Ele deu uma borrada legal Como é que você faz para Focar Em vez de ficar se matando lá na câmera Com esse Pluginzinho aqui Que abre essa janela de preview Ctrl F Foca O ponto que você tá com o mouse Ctrl F E Pra onde se distancia Ele vai na medida Vai vai desfocando Se eu quiser foco aqui Ó Eu desfoco aqui Se eu quiser um foco aqui Entendeu Essa é a regra Eu vou mexer um pouco na câmera aqui Pra gente ter uma passagem De foco diferenciada Ó Vamos ver isso Tá Chamar o render monkey De novo Ó lá Dá uma desfocada legal ali Ó Tá E eu quero foco aqui Ok Vamos lá Foco aqui Ctrl F Ó lá Ele focou aqui Bacana né E lá ó Ele desfocou Ou Eu boto um foco mais ou menos aqui Ó Tá Então provavelmente ele vai dar uma desfocada aqui Ai que legal Bacanudo hein Ó Que sutil Que bacana Aqui vocês já estão aprendendo a modelar um negocinho bonitinho E brincar com o foco Foco aqui ó Depois na descrição do vídeo eu coloco aqui o link do Do render monkey Do Swiss knife Tá Legal né Também tem um outro recurso aqui Agora eu não lembro onde é Deixa eu ver se é aqui Não É Acho que é no final color Bloom É isso aí É o Bloom Vamos ligar o Bloom Deixa eu tirar o Só pra ele ficar mais rápido O Bloom Agora o Bloom eu não lembro Acho que o Bloom ele não Não faz no preview Não sei se ele faz o Bloom no preview Deixa eu ver aqui Que é o preview normal Agora Acho que o Bloom ele não mostra No preview Só na hora do render final Então tem que fazer um testezinho Aqui a gente pode fazer um Um render region De um trechinho Eu não Não lembro Faz tempo que eu não uso esse recurso do Bloom Bloom Radius Vinhete Amount Sei lá o que Tirar o renderzinho desse trecho Vamos ver o que acontece O Bloom podia ser com distância em milímetros Centímetros Pô ia ser bem mais fácil Quanto ele vai Não rolou Bloom Radius Vamos pôr 20% Fazer de novo O Bloom é tipo um glowzinho Dá pra fazer no Photoshop depois Não tem problema Se tiver difícil aqui Vai pra pós Não tem essa de ficar se matando no 3D também Parece que não tá rolando O Bloom As vezes pode ser esse threshold aqui também Deixa eu baixar ele Ah Nossa Agora que Que louco Deu um brilho louco aqui Não sei se foi do render anterior Ou desse render Agora fiquei confuso Ah Agora sim Provavelmente foi esse lance do threshold aqui Botar 50 Vamos lá Beleza Vamos regular aqui mesmo O que eu quero dizer assim Não precisa ser super purista do 3D Tem que fazer no 3D Se for pra animação Aí Vale a pena Mesmo assim Dá pra fazer na pós Eu acho que agora Esse cara ficou demais Vamos regulando Tentativa e erro Tá A pena que não aparece no preview Isso Porque aí você já consegue regular Com muito mais facilidade Aqui Fica penando Tirando o render No preview Infelizmente Ele Quem sabe no modo 901 Aí Realmente não tem a opção Bloom aqui Não tem Tá vendo Tem um monte de coisa Mas não tem o Bloom Então Tem que regular O threshold É um equilíbrio Entre esses dois caras Aquela história Tá difícil Pós Pós no Photoshop Não se mata Acho que agora ficou legal Esse Bloom ficou legal Vamos fazer um render region De um outro trecho Pra ver se Se valeu a pena Né Eu tô tirando o render Embaixo Aqui Vocês veem que é demoradinho Minha máquina Não é fraquinha Não É um i7 Aí Né Quer ver 3.91 GHz É Uma maquininha Robusta Mas a gente começa A pôr esses recursos Olha que legal Gente Bacana Né Agora Agora que eu gostei Tá Eu posso voltar No render monkey Aqui Voltar Tirar O meu Focus Loucão Ok Aqui é o render Como se fosse O renderizador Eu não sei se aqui Ele vai gerar o Bloom Eu acho que não Seria legal se gerasse Aqui ele só faz um render final Mas Não me gera o Bloom Mas não tem problema E tira um render normal Aqui Ok Agora a gente Vamos tirar um passo De oclusão Olha lá Lembra do samples Tá Uns Sei lá Uns 2 centímetros Só Deixa eu ver Aqui o Preview 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 da oclusão Aqui Pra ver se tá legal Tá Parece que tá bacana Deu uma sombrinha De contato Boa ali Tá bem legal Parece até Um clay render Né Aí Outra coisa Que é boa De tirar É o surface ID Tá Sempre tira um surface ID Que é Que é esse renderzinho aqui Olha Ajuda você Faz as mascarazinhas Tira o Tira os mapinhas Todos bonitinhos Tá Com esses Caras São os básicos Aí O resto Tá tudo Setadinho Bonitinho Vamos pro render Pauleira Eu vou fazer um render Full HD Disso aqui Olha lá Tá Vamos esperar Esse render Ah Então tá Mas aí o sujeito Pensa assim É Fazer o splash Lá Só extrusando Fazendo bevelzinho É facinho Né Parça É Né Quer ver eu fazer Com Retopologia Né Quer ver eu fazer Modelando Né Tá achando Que eu não consigo Tá achando Que eu não consigo Então vamos lá Vou mostrar Que essa parada Ela é a mesma técnica Cara Pentoo Com all mode Tá Vou pegar o carinha Aqui Olha lá A curvinha Do Illustrator Lá Daquela hora Eu gosto desse lance De um metro Pronto Vamos ver aqui Vai Escolher um lugar Pra começar Que tá bom Ok Tem que dar uma olhadinha Se Ó Esse aqui Já é aquele caso Tá vendo Tem que ser menor Acho que aí Tá legal Vambora Vamos pras cabeças Que esse aqui demora Esse aqui é difícil Tem que Tem que Tem que ter bril Tem que ter coragem Esse aqui é ousado Tá vendo Tem umas partes ali Vou ter que fazer até menor Aqui ó Tá Ficam muito no limite Esse aqui Esse aqui eu não vou Nem me preocupar muito Com o polycount Eu vou tentar fazer Porque ele tem Ele é bem complexo Então eu vou tentar só Olha o meu truquezinho lá Vocês lembram que eu ensinei No tutorial Né Ó Pra não perder a O fio de lá melada É a meada Né Né Melada Nossa senhora Vambora Vambora Aqui ó Ó Que maravilha Mas esse aqui Vamos fechar aqui agora Tá Opa Vamos lá Vamos lá Ó Aqui aquele Aquele ponto Que a gente tem que fazer O truquinho ó Ok Faz o truquinho Depois ajusta ali Não tem problema Certo Vambora Aqui a gente vai começar A ir pra outra letra Certo Eu até sugiro Você usar De um expediente Assim De um De um procedimento Que eu faço Por exemplo Cheguei aqui Vou começar outra letra Pode acontecer De você perder O que você fez Aperta alguma coisa errada Acaba perdendo Ó Solta a ferramenta Não precisa ter medo Soltei Tá Vou começar outra letra Aqui Volta com ela Só gruda aqui Gruda aqui E continua Depois é só Unir esses dois pontos Não tem segredo Tá Vamos lá Esse aqui ó É compridão Então simplifica Depois se precisar Coloca mais malha ali Certo Ó Tem que imaginar Tem que imaginar Que tem um ponto de intersecção Aqui ó Tá vendo Estão se conectando Aqui ó É curtinho Só que aqui é longo Então Tem que pensar isso Tem que pôr um pouquinho Mais aqui Prevendo que lá na frente A gente vai dar a volta E vai chegar aqui Ó lá Ponto de intersecção Beleza Vou fazer mais o A Depois eu solto a ferramenta Pode acontecer Se apertar um ESC Tá na velocidade Aqui Na pressa Perde Toda a sua modelagem Aqui Você vai ficar bravo Então por isso Que eu ensino Esse truque De Vai soltando É que nem perder O PATH Do Photoshop Sem querer Pô Aí Aí é triste Você ficar Bravo pra caramba E no 3D É pior Porque o 3D É mais difícil Tá Ó Chegou aqui Tá facinho Solta a ferramenta Já vamos lá Vamos unir esses dois Tá Usa desse expediente Que você sempre vai Ficar tranquilão Ó lá Vambora Vamos continuar Não vai unir agora Porque agora Estou com a ferramenta ativa Né Não vai dar de português Aí ó Vambora Como é só Ó lá Meu truquinho Né Se reparar Estou fazendo Tentando fazer A contagem certa Pode ser que dê errado Mas Vai estar bem aproximado Aqui ó Curto com longo Também tem que prever Um pouco mais Aqui Quando chegar Nessa curva longa Ter Informação Aqui ó Intersecção Agora que eu já posso Dar uma Esticada Ó Certo Ok A curvinha delicada Aqui Ó Não deixa Não deixa grudar Senão vai perder o flow Ali não é legal Aqui não tem problema Depois a gente arruma Tá aqui Eu acho que é mais ou menos Aqui sim Vambora Ó lá ó Aquela curvinha sacana Que toda hora Sacaneia a gente Sabe Pronto Soltei a ferramenta Já vou unir Esses dois Continuar Uma intersecção Aqui ó Tum-tum Aqui Aqui ficou fácil Mas ó Mas tem uma intersecção Aqui Tem que prever isso Tá Beleza Aí ó Nosso truquinho Da volta Ali Certo Certo Vamos indo Ó Aqui também ó Fazendo poucos Tentar esperto Nessas coisas Na hora que eu der a volta Ali vai ter vários pontos Aqui Ele tem que ter Ele fica esquisito Não vai ficar legal Pronto Tá no limite Né ó Tudo bem Depois eu ajusto ali Tá certo Tá certo É difícil Gente Não é fácil Não Fica faltando Fazer por vinho Aqui ó Vamos ver Esse 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 Você perde O Tá vendo Certinho Ali ó Ó Aqui Agora aqui Ficou com pouco Não tem problema Depois a gente ajusta Mas ali eu passei Com poucas Poucos pontos Ali Então pode me trazer Problema Né Continuar Também ó Eu tentei por bastante ponto Mas Parece que faltou Na frente Na frente a gente Ajusta Tá vendo É É É Trabalhoso O negócio Tem que pensar Tem que Fritar o coco Aqui Aqui Eu vou precisar De um De um Um pontinho Intermediário Ali Que ele tá Fazendo a curvinha Aqui 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 Tá vendo Ele faz Meio que Uma Curvinha Muito Louca Ali Ok Vamos fechar Opa Tem problema Não deve ter dado certo Porque naquele ponto Deixa eu ver Onde é que ele tá Onde você tá Rapaz Ele tá Num desses lugares Aquele pontinho Que eu deixei aberto Lembra Caramba Hein Agora pra lembrar Onde é que tá Aquele cara Meu Caramba Onde ele tá Rapaz Eu já tinha juntado Ele Nem lembro Tudo bem É você Com você Pronto Deu um Bridgezinho Ali Sabe Ctrl B É o meu Atalho Né Ó Aqui faltou Um Um Pra esse Cara Tá Bom Vamos começar A fechar Faltou O Miolinho Do A Aqui Vamos fazer Tá Pode vir Pra cá Tá Tá Esse 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 Aqui É difícil Gente Esse Esse Acho que Eu não errei Ali Vamos ver Esse Aqui Aqui Beleza Vamos lá Vamos começar A fechar Né Fecha Pelo Que tá Mais Fácil Fechando Pelo Que tá Mais Óbvio Ali Ó Aqui Eu vou Precisar De Um Aqui Também Aqui Também Ó Cortar Né Shift C Ó Tá Pra dar Uma cortadinha Aqui Pra conectar Eles Já Vou Já 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 Fazer O Ajuste Aqui Dos Das Posições Que Depois A malha Fica Densa Lembra Que Eu Falei Aí Fica Ruim De Fazer Tá Aqui É É Quando Você Quer Fazer Pra Ele Ficar Super Super Mega Bom Então Você Usa Isso Aqui Quando Você Tem Uma Marca Sabe Quando Você Tem Tempo Prazo Como Eu Falei Anteriormente E Lá A gente Usou Umas Letras Bem Mais Simples Essa Letra Que Ela É Mais Orgânica Ela Mais Complexa Mas Você Vê Que Com Aquela Mesma Técnica Dual Mode Aqui Ó O Pentool Com All Mode A gente Não Tem Limitação A Limitação É É Você Pensar Que Como Que Você Vai Fazer Né Você Vê Que A gente Seguiu Contorno Mas Na Hora Que Você Liga Subdivisão Ele Ele Não Acompanha Muito Tem Que Fazer Ajuste Fino Aqui Tem Que Prestar Atenção Se Tiver Uma Marca Realmente Aí Você Tem Que Remodelar Uma Marca Porque A gente Não Entregou Em 3D Ou Porque Vai Usar Em 3D Ninguém Tem Ela Pra Você Em 3D Já Então Toma Cuidado Com Isso Dá Uma Ajustada Legal Pra Ficar Bem Cima Mesmo Das Curvas Do Ficar Certinho Já Aconteceu Comigo De Eu Tá Fazendo Esse Tipo De Retopologia O Cliente Tinha Um Olho Super Sabe Olho De Cara 3D Mesmo E Pegou Pegou Uma Variação Ali Que Incomodou Ele Não Tem O Fazer Tem Que Arrumar Acontece Tem Coisas Que Não Aparecem As Exagero Do Cliente Exagero De Um Diretor De Arte O Olho Não Percebe Que Nem Aqui Eu Estou Sendo Super Preciosista Mas Esse Trabalho Aqui Como Ele É Livre Então Não Tem Essas Amarras Mas Se Eu Fosse Tivesse Fazendo Uma Marca Alguma Coisa Aí Ia Complicar Um Poco Aqui Eu Vou Precisar Fazer Um Corte Tá Vendo Assim Ó Tá Pra Dar Liga Aqui Que Tá Ficando Sem Liga Aí Ó Liga In